Olá meus amores, tudo bem? Hoje estou para mais uma aula de Educação Física. A proposta da atividade de hoje é o jogo da memória. O jogo da memória é um pouquinho diferente. Aqui a prof. Ju está utilizando copos e dentro desses copos tem algumas bolinhas de cores diferentes que formam duplinhas. Na casa de vocês, vocês podem usar a pesquinha ou qualquer outro tipo de material. Então, o jogo da memória tem que fazer um parzinho, no caso, os dois objetos que são iguais ou da mesma cor. Aqui, como são bolinhas, todos os objetos são bolinhas, tem que encontrar as cores que são iguais. Por exemplo, laranja, azul. Não é. Vamos ver agora esse copo aqui. Ah, laranja. O que está aqui? A bolinha laranja está aqui. Formou um pontinho da pessoa que é a circulação duplinha de bolinhas e cruz. Ok? Então, vai ser a sugestão nova de hoje. Espero que façam. É muito importante o desenvolvimento deles, para raciocínio, para memorização e para o processo de desenvolvimento. Ok? Então, ó. Um beijinho no coração e até a próxima aula.